As associações comunitárias e de amigos de bairro surgem da busca de uma solução para problemas comuns entre vizinhos. Geralmente começam na luta por uma melhor infraestrutura, mas podem chegar a desafios maiores, como a implementação de políticas públicas de saúde e de moradia. Legalmente, uma associação comunitária é uma entidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, criada a partir da união espontânea de pessoas em torno de objetivos comuns. Politicamente, as associações são uma forma de os moradores de uma cidade se comunicarem com o poder público para apresentar as suas demandas. Uma função que enriquece a gestão das cidades. Tem uma diferença muito grande entre representar a luta e ser da luta, aquela questão do pertencimento. Quem representa nem sempre sabe o que é vir uma enxurrada e alagar a sua moradia ou estar num bairro, a mãe que tem que sair para trabalhar de manhã e não tem a creche para deixar a filha. E muitas vezes não pode estudar de noite também porque tu até tem a creche de dia, mas tu não tem a creche de noite para que tu possa te desenvolver como pessoa. Então, isso é uma luta diária, assim, cotidiana. Uma luta que exige esforços e transforma as pessoas. Eu, quando cheguei no Morro da Cruz, eu não conseguia falar muito bem, assim, eu era uma pessoa muito tímida, né? E eu comecei a lutar pela questão de moradia da casa, porque eu moro numa área de ocupação no Morro da Cruz. Então, aquilo, tipo assim, tirar a casa da gente, que é o, né, o, isso me levou a começar a lutar pelos meus direitos, assim. E junta, primeiramente tu vai para lutar pelos teus direitos. Daí tu começa a perceber que não é só tu que está naquela situação. Então, tem os teus vizinhos, né, tem o bairro e daí tu vai começar a lutar. Então, eu já participei de ações da questão da saúde, habitação, né, essa questão das escolas. A gente tem duas escolas municipais que a gente conseguiu sobre conquista mesmo da associação, né? E a minha área hoje está mais para a área social. A primeira coisa é conseguir integrar a comunidade com a associação. É muito difícil a gente chamar a comunidade para uma reunião, para um evento. Se reúne bastante, a gente consegue fazer uma reunião público bem razoável quando tem problema. Na hora do choro, está todo mundo batendo na tua porta. Agora, na hora de pegar na picareta, ninguém tem tempo. Esse é o primeiro problema. E segundo, que é difícil, muitas vezes é um trabalho muito, muito árduo para conseguir alguma demanda. Isso são trabalhos, a gente tem casos que a gente vem trabalhando há 4, 5 anos para conseguir ter um resultado. Primeiramente, assim, a questão de representatividade, né? O que eu vejo é isso. Muitas associações, elas fazem reunião de diretoria, fazem reunião dos líderes ali e decidem as coisas. Um desafio é tu representar a própria comunidade. Tipo, tu colocar aquilo que a comunidade está pensando nos espaços que tu tem de representação. Isso é um algo um pouco difícil a gente fazer. A organização do movimento comunitário é antiga e ganha força em alguns períodos. A UAMPA é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre. E ela nasce em 83, exatamente, com esse papel de articular a luta das associações de moradores. E aí, a luta dos anos 80, que era uma luta por reabertura democrática, por direito, uma luta pela construção da Constituição de 88, enfim, toda aquela questão dos movimentos, o ascenso da reabertura democrática do país, teve uma característica de garantir as políticas públicas para as comunidades de Porto Alegre. Esse foi o papel primeiro da UAMPA. E, nesses mais de 30 anos, a gente vem procurando evoluir e avançar também com as novas necessidades de políticas públicas. A realidade dos anos 80 era uma, a realidade dos anos 2010, 2015, é uma realidade completamente diferente. Mas a gente continua com o mesmo papel, de construir políticas públicas e, principalmente, além de ajudar a construir essas políticas públicas, é levar elas para a ponta, para os bairros, onde a gente precisa que o poder público e a sociedade organizada transformem, o que está no papel em uma transformação da realidade das nossas comunidades. Historicamente, ela teve mais de 600 associações de moradores, filiadas e organizadas junto à UAMPA. Atualmente, dessa, a gente estima que umas 250, 300 estão ativas, que participaram dos nossos últimos congressos. Existem várias cidades dentro de uma única cidade. Cada bairro, cada vila tem as suas características, as suas necessidades. Mas é da união dos seus moradores que está a diferença entre obter ou não as melhorias desejadas. No bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, esta praça foi construída depois de muita negociação. Isso aqui foi uma contrapartida, uma contrapartida de um condomínio. Eles se prontificaram em gastar uma verba em benefício do bairro. Como não foi possível colocar essa verba em Ipanema, a gente, num trabalho conjunto, conseguiu transferir para cá. Foi mais de um milhão e meio de reais para a revitalização desse parque aqui. Então, é trabalho em conjunto. Nós já tivemos trabalhos junto com o Espírito Santo também e com outras entidades. Tem que ter. Isso tem que ter. Quanto mais a gente conseguir agregar, mais forte fica. A praça Zeno Simon ainda nem foi inaugurada, mas as churrasqueiras e os brinquedos já estão à disposição para uso. Mas além das alternativas de lazer, a Associação Comunitária dos Moradores da Zona Sul tem outras preocupações. Nós conseguimos, por exemplo, a substituição dos postes da CE, que eram tudo postes de madeira. A gente fez um trabalho grande junto com a CES e conseguiu substituir os postes de madeira por cimento. A substituição da rede toda de alta tensão, que era uma rede que já estava obsoleta. Hoje é tudo com... é uma rede ecológica. Nós tínhamos frequente queda de luz. Hoje já baixou bastante, diminuiu bastante esse problema. Então, são coisas que a gente vem fazendo. O que eu gostaria que mudasse, eu acho que todo mundo quer, a cidade inteira quer, é... Estamos lutando por mais segurança, inclusive junto com Ipanema, né? E resolver o problema da nossa rua, que é a Jacipuia. Nós conseguimos demandar, nesse último orçamento participativo, um saneamento de uma rua nossa aqui, que tem problema de alagamento, esgoto e assoreamento da rede do DEMAI. Mas, infelizmente, como está sem verba, não deu para... Não deu para entrar nessa vez ainda. Mas a gente está brigando por isso. Nas comunidades mais pobres e periféricas, algo que é simples para a maioria, torna-se uma batalha. A comunidade, da parte mais alta do Morro da Cruz, lutou muitos anos para que pudesse ter uma caixa d'água e não sofrer mais com o desabastecimento. No verão, não tinha água. Começava a faltar água em novembro e ia voltar em março, né? Então a gente conseguia água com a questão... Ou comprando água, porque é muito caro mesmo, até para tomar banho, né? Ou a pipa. Nós ainda tínhamos a pipa, né? Quando conseguiram fazer, na 9 de julho, conseguiram um reservatório grande de água e mais uma outra caixa mais acima, a gente não teve mais esse problema. Então acho que esta foi a maior conquista do Morro da Cruz, foi isso. Outros problemas são enfrentados até hoje. A estratégia? A participação em espaços de decisão de políticas públicas. A questão de luz, a questão de asfalto, esgoto, né? Então teve uma época muito boa, né? Que a gente conseguia muitas coisas pelo orçamento participativo. Agora está um pouco mais difícil, né? Uma fase que está um pouco mais difícil, assim, de conseguir. E as associações de moradores do Morro da Cruz, a gente tem um diferencial de questão política, assim. A gente nunca se envolve muito na questão mais política da cidade partidária. Mas sim a questão política do movimento comunitário, né? Então nós temos representação no Fome Zero de Porto Alegre, no órgão do Fome Zero de Porto Alegre, no Conselho de Assistência, na questão da habitação. Então a gente tem vários representantes, né? Em vários setores do movimento comunitário de Porto Alegre. A representatividade das associações e a mobilização dos moradores é, de fato, um elemento importante para garantir direitos e democratizar a gestão das cidades. Para nós, quanto mais entidades estiverem organizadas, muito mais força vai ter essa nossa rede para ajudar a construir as coisas como elas devem ser. A gente construiu muitas leis, mas a gente ainda tem muita dificuldade de tirar ela do papel e colocar na realidade das nossas comunidades. A gente construiu a nossa rede para a gestão das cidades. A gente construiu a nossa rede para a gestão das cidades.